Na mesma batida, na mesma medida, até eu tinha um suspiro, chapa F-250Z, áudio, AJ Bruno Foguetei Na mesma batida, na mesma medida, até eu tinha um tempo de timba Quando criança ontem, hoje a PT nasci, do traficar alicia Na frente, tudo atacado, deixou mandada, morre na mão dos presidiários Cadeia e passada, sinal é cruel, nem tudo é pelo sério Ninguém tá de chapéu, pega a visão fiel, aqui tá registrado, Charlie da Benz Cadão aquele forte abraço, 20 do Santa Helena, Leozinho do Balneário Dedé da aeroporto, moleque chegou no rádio E a engenheira, aquela resposta lá Aí, moleque, tá na mão